A Polícia Militar Rodoviária apreendeu proteína animal transportada no porta-malas de um carro. A ocorrência foi durante a Operação Rota Segura na LMG 634 em Almenara. Ó, os bichos abatidos pertenciam a uma fauna brasileira. Ô, Fantônia, então, é animal abatido então, né, Fantônia? Que animais são esses, né, digamos assim, Fantônia? Muito bem, Nicomédias. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu esses quatro tatus. São tatus que estavam dentro de uma caixa de isopor transportadas em um veículo. O veículo foi parado para fiscalização de rotina. A Polícia Militar Rodoviária faz essa fiscalização normalmente, ainda mais essa semana, Nicomédias, que nós temos um feriado. Então, evidentemente, a fiscalização vai apertar muito, vai ser ampliada, reforçada. E aí, pararam o veículo para uma fiscalização de rotina. Aí, pede o documento do veículo, tá aqui. Documentação do motorista. Não tem. Como assim? Motorista inabilitado? Não, peraí. Agora nós vamos fazer um pente fino aqui. Aí começa, aguça o interesse dos policiais em relação à fiscalização. E aí, lá no bagageiro, estava lá o isopor, com o agroisopor. Olha lá, os quatro animais, quatro tatus abatidos. E esses animais perguntaram aí para o motorista, mas peraí, onde é que você conseguiu isso? Ele assumiu que caçou os animais com utilização de cães farejadores numa fazenda de Jordânia e estava levando para Almenara. E aí, por conta disso, ele foi levado à delegacia, assinou o termo circunstanciado de ocorrência, em que o infrator se compromete a comparecer à justiça sempre que for solicitado para responder pelo ilícito. Esse, vale ressaltar, Nicomedes, que transportar, o simples fato de transportar, ainda mais ele que caçou os animais, caçou, caçou os animais, matou e processou para poder fazer uma outra destinação. Aí, isso aí, o crime é contra a natureza. Então, ele vai responder por esse crime, vai pagar multa, é passível de prisão, individualizado, prisão por animais. Cada animal desse representa uma multa, representa tempo de prisão. Tudo isso é avaliado pela justiça em relação à conduta desse cidadão, que ainda por cima era inabilitado. Então, agora ele vai ter que responder na justiça. E fico alerta, Nicomedes, quem for viajar essa semana, antes de sair de casa, se prepare. Verifique tudo direitinho, não transporte nada de ilícito, verifique a documentação pessoal, também do veículo, as condições, porque essa semana a fiscalização vai pegar pesado, Nicomedes. Gestão, vai no supermercado, compra o frango, descongela ele, tempera o frango, põe ele na vasilha e leva o frango para você fazer lá onde você vai. Frango pode, né, Fantone? Frango pode, frango... O que mais pode? Carne de boi, peixe, ovos, carne de porco, só isso que pode. Né, Fantone? Não há uma confusão não, rapaz. Carrega o franguinho fritinho, assadinho e resolveu o seu problema. Vai para a praia, faz o que você quiser e volta. Agora, trem que não pode, aí não pode. É, ué, simples assim. Crime ambiental e por aí vai, outras coisas mais. Obrigado, viu, Fantone?